Vida mansa, hein? Nem vem. Hoje eu cheguei no horário porque o seu tenor tá viajando. Você sabe que não é sempre assim. Eu tô morto, cara. Morro. Tá tendo convenção lá no hotel. Hoje passou mais gente naquela recepção do que no metrô da Carioca. Olha, vou querer uma foto sua, Rodrigo, nessa beca, viu? Deixa eu guardar de recordação. Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Otílio. Olha só, a camisa tá passadinha, viu? Foi um suador, mas... Aqui, ó. Tá nos trinques. Legal. Obrigado, Otílio. Deixa ela no quarto pra mim, por favor. Tá. Resolveu ressuscitar o smoking? É pra festa do Sonho Vivo. Você não me disse que ia trabalhar sábado à noite. Eu pensei que a gente ia poder dar uma saída. Eu não vou ao trabalho, Tiago. Vem cá. Quero te mostrar uma coisa. Tudo bem você ir à festa pra puxar o saco da mulher do chefe, mas... Dois convites? Vai com quem? A principal razão de eu ir nessa festa é esta. A chance de eu te ver de smoking, fazendo pose de 007. Faz tanto tempo que eu não te vejo de smoking. Eu gosto. Então, Ivan, conseguiu emprego? Nada, Claudio. Tô de saco cheio de ficar procurando anúncio, meu velho. Vou esperar sair meu fundo de garantia, depois eu vejo o que eu faço. Não, conta com isso, não. Deve ser um homem rec, Ivan. Tem que correr atrás, cara. Tá bravo, Claudio. Tá bravo. Você vai nos lugares e tem o maior filão. Dez, onze horas, ninguém te atende, não, meu. Ninguém. Eu não vou ficar pegando ônibus pra casa do cacete às sete da manhã, né? Você não vai pegar ônibus por quê? Pra levar a Tati no circo voador amanhã, mano. Ah, é? Acabei de pedir o carro do Claudio. Não, não, sem chance. Tem a festa da Sonho Vivo e eu e tua mãe vamos no meu carro. Tá bom. Tá bom, então. Então eu vou com o seu carro, mãezinha. Mas se tem algum problema de ouvido, é... Eu te falei mil vezes que não. Olha, que toda vez que eu fiz essa besteira, o carro voltou sem gasolina, ou arranhado, ou então os dois, não é? O que é um arranhãozinho, mãe? O carro tá todo cacarecado. Mais um motivo pra você não pegar. Eu tenho que consertar o carro e não quebrar mais, tá? O dinheiro que entra é curto. Hoje eu tinha uma despesa extra enorme. Ora, tudo que eu ponho nessa casa, sozinha. É claro, né? Sempre sozinha. É. E vai continuar colocando. Eu não botava nem quando eu tava trabalhando. Imagina agora que eu não tô. Agora quer o quê? Fala! Dá pra parar de ficar ouvido atrás da porta, dá? Fala, Ivan. Você foi demitido, é? Fala! Eu não lhe devo satisfações de nada aqui. Nada! Ei, Ivan! Ivan! Eu sabia! Há dias eu venho lotando que você não tem mais hora pra nada, viu? Sai tarde, vim cá! Ivan! Tá pensando que eu sou idiota, é? Nem fingir, você consegue? Me esquece, mãe. Pelo amor de Deus. Só peço isso. Me esquece. Como é que eu vou esquecer? Um galalão dentro de casa, meu Deus? Só cria problema? Faltar a despesa. Também não ajuda em nada. Vou esquecer como? Ai, olha aqui, viu? Eu tenho um filho que não serve nem pra pegar a toalha suja no chão. Coisa que qualquer idiota consegue. Tá aí, mãezinha. Pronto. Você resolveu o problema. Ah. Por que que não vai você trabalhar no meu lugar? Vai lá levar patada o dia todo, vai? Mas não interessa. É o seu emprego. Eu não quero aquela porcaria de emprego, mãe. Mas não tem querer. Não tem querer. Lá fora, briga de foice, minha filha. Você não tem. Você não tem capacidade pra outra coisa. Você é... É burro. É inútil. Não sirvo pra nada desde o dia que eu nasci. Não é isso, mãezinha? É isso. E você trata de arrumar alguma coisa pra fazer. Nem que seja pra jogar bolinha no sinal. Porque vagabundo aqui dentro da minha casa eu não vou tolerar, viu? Há quanto tempo você sabe disso? Marion, ele contou e pediu pra eu não contar. Vai embora daqui, Claudio. Não, Marion, olha só. A questão de confiança, Marion. Não, não, vai embora daqui. Marion, tenta me entender. Claudio, eu não quero ouvir voz de ninguém. Vai embora. Sai daqui. Sai. Ah.